Fala galera, aqui é o Panetone, de volta com o Rainbow Six Siege, trazendo hoje mais um vídeo de melhores momentos de algumas partidas que eu joguei aí recentemente, beleza? Então, vamos lá! Blitz Blitz Ativar o dispositivo Posicionar o dispositivo Posicionar o dispositivo Só nós três aqui dentro Tem um cara aqui Acabei de botar o bagulho aí, acabei de explotar Me avisa se tiver a escada aí, hein? Tá Tem pelo jeito nesse corredor ali Ah, tá ali, tá ali, ó Tô vendo aqui Tá, deixa eu olhar a drone Tá atrás de você E aí Nossa, que vontade que dá de abrir isso aqui, cara, e a tiranela ali É E aí 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 A IQ está caída ali. Eles conseguiram levantar ela. Abriu aqui. Inscreva-se. Inscreva-se. Eles abandonaram os hosteles de segurar o contínuo de biohazard. Opa, último descanso. O familiares e vitoras. Hosteles eliminados. É naquela sala onde eu gosto de colocar o tatianca. É, olha o que eu vou fazer Eu vou dar uma dronada aqui pra... O cara desceu Que safado Peguei, peguei, peguei Nossa, Marcelo, ele tava do seu lado Ele ia te dar uma facada Não, aí eu matei ele Ele tava zoando com você, sabe? Fazendo... Vai com a montanha, vai com a montanha lá Eu salvei o Marcelo Nossa, cara O cara ficou todo... Vai com a montanha lá Que ele já tá lá perto do objetivo, velho Valeu, Marcelo Nossa, tô... Tá com quanto de vida? Um? Tô com um de vida Taquei fogo nas portas aí pro cara não sair Tô chegando Ele vai vir ali atrás aí Cuidado Eu vou marcar a costa, vai olhando aqui Você pegou? Aham, ah não é Eu deitei e você pegou Eu tô marcando a costa Onde é que foi isso? Peguei, peguei, peguei Aham... Prazer, simose Tem barulho de drone Ele tava naquela ligação ali Ele me matou, apaneta Tá lá acho que ainda Ah, ele tem drone Da sua direita Ele tava lá na ligação mesmo? Aham Ele tem drone também Ficaram os dois dronando Um pra encontrar o outro Tá sendo explotado Pra esquerda Marreta, 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 marreta Boa, boa, isso Boa Muito bom Nossa Você tá de acogue aí? Tô Deita ali Eu vou abrir a porta lá Pera aí, cara Na real eu tô achando que essa porra é mais Não, é aqui mesmo, cara É aqui mesmo, né? É Você quer que eu abra aí E aí você fica de olho? É, pode ser A porta ou a parede A parede, tu acha melhor A parede Valeu Puts Pudeu Tem um monte de trap ali, hein, meu Ah, ali dentro? É, do, do Legion Ó, tem um Legion Aqui Só tem um Legion Lá dentro Cadê a outra entrada Que tinha aqui, mano? É por cima aí, agora? Tem ali na esquerda A entrada da esquerda Que eu não lembro Como é que chega ali Lá dentro Pô, vamos ficar Dois os potes, velho Ai, caralho Meu drone caiu no bagulho ali Meu dispositivo está pronto Deixa eu destruir Essas armadilhas aqui Deixa eu destruir esses, essas armadilhas aqui Deixa eu destruir esses, essas armadilhas aqui Device deitei alguém calma, 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 calma ah, eu fui? ah, eu fui? ah, eu fui? ah não sei estão quebrando aqui garagem já, hein não sei não sei Tô vendo a gente aí perto. Eu matei um cara aí, tá? Eles em cima. Do lado de fora, aqui, ó. Tá em cima. Uh, quase peguei. Hum, quase matou. Tô com um de vida. Nossa, tô lagando, velho. Nossa. Derrubei. Boa, boa, boa. Se tiver longe, mata ele, mano. Ah, mano, o que é isso? Não entrou, não podia nem mexer. Tô com um de vida. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Cuidado. Vamos lá. 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 Dentro do Switch Master Oh my god 4 eliminados, mission succesful Ah, que filha da mãe Opa, cara É bem diferente o recoil da Ibana Você tá maluco Nossa Que horrível Tá achando que até aqui onde eu marquei Eu vou tentar Tirar ele de lá Ou tu quer que tire isso de trás aí Eu consigo acertar ele, eu acho Tá, tá atirando Vai quebrar Acho que eu destruí Destruiu Soltamos nós dois agora Nossa, é um degrauzinho aqui que atrapalha Velho Cara, eu tô bem na porta, mas o problema é que o Maestro Peguei Peguei Pegou quem? O Tasharpa Pode sair em cima, tá? Cuidado aí Pode sair em cima, tá? Cuidado aí Saiu Boa, boa Você deve ter alguém ali Derrubei 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 Eu pego ele na janela aqui Derrubei Pô, tem outro em cima A câmera saiu em cima É, ele está atrás da parada amarela ali. Eu acho que é a caveira. Ah, me pegou, me pegou, tá ali, tá aí, boa, nice. Fui de isque, hein? Eu nem me liguei que estava contestado. Eu falei a caveira, mas eu nem me liguei que ela estava dentro. Bom, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha gostoso. Compartilhe o vídeo com seus amigos e comenta aqui embaixo pedindo próximos operadores para eu jogar e trazer aqui no canal, beleza? Nos vemos na próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.